Bom dia! Bom dia! Bom dia! Estamos indo onde, onde? Porto! Consulado Brasileiro Porto! Bora lá? Autocarro? É o jeito! Vamos buscar o documento dessa criancinha aqui, né filho? Você quer documento dessa criança? Tá! Tá gostando! Passeia! Prontinho galera! Descemos do autocarro Agora vamos pegar o metro pra ir até o consulado Descemos aqui no terminal do do viado e agora vamos pegar o metro Vamos! Pronto! Já descemos o metro Uma viagem bem rapidinha Ligação aqui é 5 estrelas Entra no metro e vai onde você quiser Isso! Agora partiu com o consulado Vamos encarar aquilo lá Vamos ver como é que tá aquilo hoje Tchau! 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 Música 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 Música